Está na hora, está no ar, o pop show vai começar Para a nossa alegria, para a nossa diversão Pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e informação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show, vai começar Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Meninos! Pop, pop, pop show Um bruxinho! Pop, pop, pop show Pode deixar, Jairo, pode deixar o som aqui dentro Pode deixar, deixa esse som aqui dentro Pode, isso, isso, isso Papelo na testa, que lindo Olha a alegria desses meninos Olha o bruxo Que desenvoltura Está no ar o pop show Pop show, pop show Está no ar o pop show Vai, 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 meninos! Pop, pop, pop show Deixa o bruxo, deixa o bruxo Pop, pop, pop show Ai, ai, ai Como é que foi o final de semana, minha amiga? Como é que foi o final de semana, meu amigo? Graças a Deus e São Jorge Estamos iniciando mais um pop show Ao vivo, para todo o nosso Mato Grosso Incluindo o Tejucal Tomara que o fim de semana tenha sido ótimo Que você recarregou a sua energia Descansou bastante Pop, eu passeei, foi um monte Tomara que você tenha visto quem você queria E até quem você não queria acabou vendo, né? Faz parte Faz parte, faz parte Estamos iniciando o pop show ao vivo Como eu já disse Hoje, segunda-feira É dia do quê? Dia de ganhar Bicicleta! Ai, só tem bicicleta linda aqui, seu pop Dá uma olhada Olha só a quantidade de bicicleta que o programa Ainda vai estar dando para quem envia o seu vídeo Cantando a música do pop show Para o 9920-8707 Ô, Vini, esses vídeos que o Comandante já vai inserir na televisão Vocês gostaram de inserir? Gostou? É isso, ele está falando chique demais Eu gosto demais do seu pressão Porque o senhor tem uma sapiência para falar Vamos tangibilizar o nosso programa Vamos tangibilizar Tem que ter feedback, seu pop Vocês chegam lá, meninos Olha só São dez vídeos Brincadeiras à parte São dez vídeos que foram postados Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês Por quê, seu pop? Quero chamar a atenção de vocês Mas na segunda-feira Hora de brincar Hora de brincar Vocês demoraram para postar esse vídeo na fanpage Verdade, seu pop E batemos o recorde de comentário Você, Xomano, disse algo certo Batemos o recorde de comentário Imagina se vocês tivessem feito Na hora certa Viu, Messias? Na sexta-feira Toma Não prejudicou o resultado final Porque a quantidade de citações do vídeo vencedor É desproporcional ao segundo colocado Ah, professor, é verdade É verdade Mas vocês, por favor, não mais façam isso Isso tudo é culpa do Nós anunciamos que esse vídeo ia estar na sexta-feira Dois cachorros Ia estar na sexta-feira Na nossa fanpage O vídeo foi postado que dia, Denis? No domingo 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 Quero pedir desculpas a você Que passou o fim de semana Hora e outra na fanpage Não encontrou os vídeos E esse que você está vendo São 10 vídeos Dentre os 10 Um vai ser o vencedor Ainda assim Mesmo o vídeo tendo entrado no domingo No domingo, meio-dia Batemos o recorde de citações e mensagens Né, menino? Muita gente Muito voto Muitas pessoas dizendo Qual é o vídeo preferido O senhor sempre fala Né, seu Pop? Não somos nós Que decidimos o grande ganhador da bicicleta É você de casa Que entra no Facebook Vai lá e coloca Qual é o seu vídeo preferido Bom, esse é o décimo vídeo E aí eu vou encerrar essa sequência Uma dessas bicicletas Sairá hoje, tá? Pra você que vai ficar conosco Durante toda essa tarde É o começo Olha o Bruce Que estiloso Ele vai ser estiloso assim Comandante Deixa eu dizer uma coisa Nesse final de semana Aconteceu na Musiva Sábado O Malco Rock Festival Que evento, hein? Se você tiver imagens É só imagens Que a produção ainda está finalizando essa matéria E eu vou estar inserindo Durante essa semana aqui Pra que você que não foi ao evento Possa aproveitar Meninos, dos quatro Deixa o áudio pra cá, tá? Pode tirar de lá Dos quatro Quem foi ao evento? Eu fui, seu Pop Vini foi? Xomano? O Iago também foi nosso editor Lúcio, você foi também? Foi também Quero a opinião individual de vocês Tá Vini, o que você achou desse baita evento? Seu Pop Foi um showsaço E uma excelente oportunidade Pra gente poder ver bandas locais Daqui do nosso estado de Mato Grosso Tocando com uma galera Que fez e faz história No rock nacional De verdade Foi muito bom O Imitáveis mandou muito bem A banda do diretor Supa no palco Marcelo Nova Enfim, seu Pop Foi um evento do Carvalho Aquela vocalista que apareceu ali Antes Tava numa senha desa Ela transforma lá Olha o Denis, rapaz Me libera o ódio Deixa eu ouvir lá, Jair Deixa eu ouvir Rapaz, lotado Olha Olha Que banda boa, hein, rapaz Olha, Japinha Banda bonita Esse é o Marcelo Nova Marcelo Nova Esse aí Aí já tava mamado Ah, que Maria Olha o Denis, rapaz O Denis tava de um jeito Facinho, hein Seu Pop Organizadíssimo o evento Seu Pop Marcelo, tá de parabéns Parabéns a você que foi ao evento Baita de um evento na Musiva Parabéns, viu Marcelo? No programa de amanhã Você, telespectador Vai ver uma matéria Muito bem produzida Uma entrevista com cada uma Uma das atras... O Supra de saia, gurizada? Pois é Escocesa, né, seu Pop Ah, escocesa Se é o bruxo, é bicha, né? É Se é o bruxo que usa Aí não tem como escapar Mas aí... Não, se é você é preconceito, né, bruxo? É, preconceito Alguma vez você já usou saia? Ainda não Nem escocesa? Nem escocesa Rapaz, olha só o visual Olha a quantidade, gente Lotado, hein? Lotado, hein? Lotado, pessoal, hein? Lotado, hein? Olha a japonesa aqui, rapaz Esse é o Marcelo Nova, como nós já falamos Showmano, você conseguiu passar a liberação? Conseguiu a liberação? Trabalhar, né, Paulo? Alvarado de soltura, foi? Trabalhar Você tá o quê? Trabalhar Trabalhar? Ninguém trabalhou, olha isso aí Você foi pra trabalhar? Eu trabalhei também, seu Pop Ó, brincadeiras à parte Pode abaixar aqui, tá, Jair? Fazendo favor Brincadeiras à parte É gratificante Eu disse isso ao Marcelo E qual é o outro? Ao Daniel Ao Daniel do Contêiner Os dois, né? Os dois que idealizaram esse evento Parabéns Tomara que vocês tenham conseguido Além de ter um lucro pelo trabalho Não tomar nenhum prejuízo Porque não é fácil Trazer essa quantidade de atrações Numa única noite É verdade, Pop Numa única noite, Vini Você tinha um artista aí Que, poxa Há horas, há tempo Não vinha em Cuiabá? Não, seu Pop História Fizeram parte da história E continuam fazendo Da história do rock nacional Em Cuiabá E olha Foi um público maravilhoso Que esteve presente Ali na Musiva Eu assisti Trabalhei, mas também assisti O show foi muito bom, seu Pop Muito bom mesmo Isso é bom Eu tô de acordo com vocês No programa de amanhã Eu vou estar mostrando Nós já estamos fazendo A nossa transmissão Pelo Facebook Já estamos ao vivo, seu Pop Dele, do meu filho Verdade No versínio Isso que você tá vendo aí São imagens ao vivo Da nossa transmissão Pela nossa fanpage Que estamos enxergando Na marca das 40 mil curtidas É isso aí, seu Pop Ô, Vini Eu vou chamar a sua atenção de novo Claro Você já interagiu mais Com a rede social Não, seu Pop É verdade Não, é verdade O senhor tá certo Você tem que dizer As pessoas que estão entrando No mesmo instante da transmissão Quem deixou foto Você dava um atendimento melhor, po Seu Pop Eu posso fazer isso hoje? Por favor, po Por favor, dá licença Deixa eu dar uma olhada por aqui Olha só É isso aí O Alessilva tá por aqui Dizendo que é legal É do Cabral Daniele Bastos Eu quero uma bike Manda seu vídeo, Dani Olha a Anny Costa Vini Lindo Obrigado, Anny O Ziene Venham fazer uma pegadinha Do 200 reais Eu te peguei na banda Em Weiser Grande Já fomos várias vezes Vamos estar aí sim Em breve, viu? Elayne Cristina também Parabéns pelo programa Está ótimo Obrigado, Elayne Tem também por aqui, Pop A Juliana Matias Pop Uhul Amo assistir vocês Eliane Ventura Vai Palmeiras Vai Palmeiras Enfim Tem também aqui Daniel Victor Vai Corinthians Seu Pop Agora aí Vai Corinthians Não sei Tatiana Arruda Tá apaixonada pela gente Ana Paula Araújo Mandando beijos e sorrisos Enfim, seu Pop Só lembrando Olha o Vanderlei passando por aqui também Quem quiser interagir comigo O Xomano O Cabeça O Messias Ao vivo agora A gente está transmitindo Pelo Facebook Manda mensagem Que a gente vai respondendo O Deniz O Deniz Está tudo pronto Para a sua festa de casamento Está tudo pronto Minha amiga Hoje tem reunião e tudo Hoje tem reunião Tem reunião De casamento Reunião de casamento A noiva e o noivo Isso Aí se não vai Aí já sabe Dona Vanessa Poxa, você tem que rir Você é peça importante No casamento Você vai de daminha de honra Acho que não Ah, você é o noivo Sou o noivo Sim, Deniz Deniz E já está Como é que está? Vai ter chá de casa nova? Não, a gente não vai fazer A chá de casa nova Eu proíbo você De fazer despedida de solteiro É isso aí Não vai ter não Proíbo você Olha, eu quero falar Uma coisa para a Vanessa A futura esposa do Deniz Estou organizando para ela Aqui na televisão Estou organizando para ela Aqui na TV O camarada casado Eu e mais alguns Que somos homens sérios Isso aí Eu e o Julinho Que somos um dos poucos Homens sérios dessa empresa Eu também sou Nós temos que estar Sempre exercitando É a responsabilidade Sabe aquela parte da oração? Vamos deixar isso cair em tentação Aqui tem os colegas Que são mal colegas Convidam a gente Só para coisas que não pode Imagina a senhora Que estava Juscelio E mais três Combinando como seria A despedida de solteira do Deniz Que isso Já estavam fazendo cotinha Ah não Porque isso aqui é o do mil Aí dá para chamar Não sei Que que é isso Que que é isso Não, não pode Juscelio é a cabeça da sua vida Juscelio é a cabeça de gangue O Deniz está falando Gente O Deniz Eu agora há pouco Estava com a presidência E para mim Derrubar a casa de vocês É um pulo Faz isso não Seu povo Seis anos e meio Foi a minha despedida de solteiro Seis anos e meio Ai que bonitinho O Deniz ele acha O Deniz ele acha Que ele engana alguém Ele acha Essa conversinha fiada E dá cinco minutos com o Vanessal Para eu bater uma real para ela Professor do céu Você é aquele mesmo Que ficou pulando ali no show É Volta aquela imagem lá Seu Serafim O sogro do Deniz Eu duvido Se um homem Um sogro Quer isso para a filha Acha aí Olha só Olha só Se Serafim Independente Para ser vovê Ele está lascado Está lascado Olha a postura Do nosso diretor no show Esse é o Supa De saia Calma Depois eu que sou ator Diz que é personagem O Supa pegou a saia do Deniz Enlouquecida Enlouquecido O Deniz estava enlouquecido Ah é o personagem Não sei o que É o personagem do Deniz Amanhã Amanhã Olha lá Olha lá Olha o Deniz Olha lá Esse é o homem Que vai casar Esse aí Olha lá Olha lá É isso aí E já estava na musiva Gravando meus vídeos Para a rede social Segurando Ah E se o bruxo faz isso Se o bruxo faz isso É bicha Se o bruxo faz isso Ah ele é bibinha Está errado É isso Mas o Deniz pode Volta lá Volta lá O Deniz pulando no palco É artista É Volta lá a cena Olha lá Olha lá Vem cá bruxo Vem cá Por favor Vou fazer só Agora Solta a música aqui Jair Essa mesma música Pode aumentar Pode aumentar Quero que você dá um pulo também Vai Olha só Olha a diferença Olha a diferença Põe lá o Deniz O Deniz é a musiva Aí Vai bruxo Vai bruxo Sozinho Agora fala pra mim Quem é a bicha Quem é a bicha Quem é a biba Quem é É óbvio que é Óbvio que é Só pra tirar dúvida Pula 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 Olha lá Vai Pula Vai Aí ó O Deniz O Deniz Vem cá Vem cá Vai lá Vai lá Vai lá O Deniz E aqui Vambora 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 Pulando 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 Ah é o Deniz Aqui não Aqui não Aqui é má Aqui não Aquela Aonde Ei telespectador Ainda ganha muito bem pra fazer isso Vai lá pra senhora Isso porque hora e outra a gente ainda diz não pro Big que quer fazer a churrasca da semana É verdade Eu vou falar viu Olha meninos Parou aqui ganha quantos reais 200 seu pop Aqui Aí é cinquentão Parou aqui Cinzão Parou aqui 150 Tem que começar a ligar 362 0041 A nossa produção vai marcar a tua ligação Marcar o teu nome Que é pra você participar no bloco seguinte Adoro transitar no Bulbora Só que agora é a hora de inauguração Me dá imagens aí que eu quero saber da tripulação Quem foi gravar a inauguração? Fui eu Xomano e cabeça pensante Como é que foi? Pois é seu pop Nós fomos mais uma vez fazer a inauguração De um Sabe De uma coisa que eu não gostaria de continuar falando Mas infelizmente É a situação de Cuiabá Vamos inaugurar um asfalto do bairro É buraco A gente tá achapada Tá difícil Segundo os moradores ali Seu pop O que acontece É o seguinte Parece que o asfalto está até chegando Mas na hora que chegou ali nessa parte do bairro Parou Ô Vini Toda vez que vocês vão Isso acontece porque o telespectador faz a provocação Você falou tudo Falou muito bem Mas se o amigo também quiser que vocês vão até o bairro dele Até a rua Pra estar mostrando uma praça que começou e não foi conclusa a reforma Como é que faz? Seu pop Pode entrar no whatsapp 99208707 e mandar sugestão Pode entrar na nossa fanpage e comentar nas postagens das matérias Pode mandar inbox também no facebook O importante é você entender aí de casa Que esse programa Ou melhor Que este quadro só existe porque você entra em contato com a gente Não foi diferente nessa matéria não seu pop Ok, pode vir cá comandante, pode vir cá Nós já vamos voltar a estar fazendo a transmissão pelo nosso facebook Até pra que você possa acompanhar em tempo real Mesmo quando nós vamos ao intervalo Como é que é o funcionamento de tudo aqui Agora vamos assistir a primeira parte Aí nós voltamos com o bom humor Mas essa parte não tem nada de engraçado É importante Vamos ver, vai Vambora Segunda-feira é dia do quê? Inauguração Inauguração E hoje nós vamos inaugurar o quê? Buraco, asfalto Tá difícil, cara Essas coisas que a gente quase inaugura todo dia, seu pop A gente tá aqui no Pedra 90 Aliás, a gente tá saindo do Pedra 90 A gente tá chegando no outro bairro Como que é o nome do bairro mesmo? Vista da Chapada Etapa 3 do Pedra 90 Opa Acabou o asfalto, seu pop Como mágica Como sempre retratando essas situações, né? Hoje, graças ao telespectador Nós estamos aqui, ó Do lado de cá, ó Deste lado Onde tem piscina Onde tem água parada Onde tem buraco Tem tudo, seu pop Tudo o que o senhor quiser Menos o tal do asfalto É por isso Que pelo Pop Show Tá no ar Mais uma Inauguração Pop Show Pois é, seu pop Hoje nós estamos aqui no bairro Vista da Chapada A terceira etapa do bairro Pedra 90 Pois é, nossa inauguração Vai continuar falando a respeito De asfalto De buraco Dessa falta de qualidade de vida Para as pessoas Que merecem Aliás, você pensa que Existem bairros Que estão a mil maravilhas, né? Quando você vê propagandas Na televisão Falando a respeito de asfalto Que tá chegando De melhoras, não é verdade? Mas essa realidade É uma realidade que fica muito distante Dos moradores Deste bairro aqui, por exemplo Nós sempre somos provocados Por você, telespectador Dessa vez não foi diferente Eu tô aqui com a Eliana Tudo bom, Eliana? Que entrou em contato com a nossa equipe Pra falar a respeito das condições Aqui do seu bairro Eu já começo te perguntando O asfalto É uma lenda E é um problema, não é verdade? Isso É um problema O presidente do bairro ganhou Ele esqueceu de nós Não está aqui Quando chove Tem dia que as crianças Não podem nem descer do ônibus O ônibus não tá passando mais aqui Então a gente quer melhora pro nosso bairro Porque o Pedra Noveno falaram que faltaram Tudinho Não faltaram Porque nós aqui Tá tudo esquecido Tudo abandonado Eu fiquei sabendo aqui Que parece que tem dia Que o ônibus Ele não desce aqui Por conta da condição Principalmente quando chove É verdade? Sim Não desce Tem dia que as crianças Param lá em cima Pra descer do ônibus Porque ele não passa ali Tem outro lado da rua também Que não tá passando Então a gente quer uma melhora Pro nosso bairro Fica até difícil Pra as crianças ir pra escola O prefeito tem passado por aqui Pra ver como é que vocês estão? Não Nunca passou Nunca veio Nem falar nem bom dia Nem boa tarde Aí na hora do dia do político Que começa a aparecer Os candidatos Mas nós mesmo Ficamos sempre abandonados Eu sinto muito triste As crianças também Elas falam Mãe todo mundo Asfalto aqui não Sempre não vai ficar desse jeito Então todo mundo fica triste A gente quer melhora Pro nosso bairro Peraí Deixa eu ver se eu tô entendendo Dona Eliana O problema aqui no bairro Não é só o asfalto Dificuldade tem muita aqui Né Dona Eliana Agora O problema maior Tá sendo Que parece que as pessoas Estão deixando de lado Essa parte daqui De Cuiabá Parece que vocês estão ficando Esquecidos Ou eu tô falando alguma bobagem Não Tô falando a verdade Se não que não Tá sempre a verdade Né E todo mundo Tá abandonado Seu Adílio Seu Adílio Me corrija Se eu estiver falando Alguma besteira Eu vi que Estão noticiando Que o Pedra 90 Está por completo Asfaltado Né Falando sim É verdade ou mentira É verdade ou não Peraí Parou então Tá pra lá Nós estamos aliados aqui Tem que dar a volta por cima Se quiser passar da rua Pode vir ali Tem como passar carro ali Situação Que tá lá Qual que é a real situação De você e dos cidadãos Que moram aqui É A parte do Pedra Desse canto de carro Foi praticamente esquecida Propaganda enganosa Desde o dia da inauguração Que veio Isso aí é uma tremenda mentira Que aqui tá uma coisa bem clara Aqui ó Eu viro com o carro Por lá Pra sair aqui Quando chove aí Pra vir de carro Que aí é um buraco Mais feio do mundo O carro some embaixo E aqui Nem tem asfalto A água tem os canos Mas a água Não sobe nas caixas E não tem nada Aqui tá um abandono Essa parte aqui Tá abandonada Tem mato crescendo No meio da rua Seu Pop Tem mato crescendo No meio da rua Complicado né É Sempre é complicado né Cobra Tem rato Aparece um monte de bicho aí Esse dia nós batemos Uma cobra bem Aqui aparece todo tipo de bicho Mas tem um bicho Que é bem diferente Que se chama É o bicho político Sabe Prefeito, vereador Secretários aí Não tão passando por aqui não 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 achou nenhum Ainda não Será que quando começar As eleições passa Geralmente vem né Isso aqui não Não é água parada É água parada E água que só junta dengue Esse daí que tá dando doença pro povo Esse aí que tá matando o povo Como é que a senhora se sente Tendo uma situação como essa aqui Na porta de casa Isso eu sinto é um Não é Sabe É um fracasso Pra esses Esses governos Só sabem Falar Fazer Ah vou fazer isso Daqui diz que tá asfaltado Mas cadê No papel tá asfaltado Tá no papel tá Mas cadê Tá no papel tá Mas cadê Ele só tem força Pode ficar à vontade Tá comandante Ele só tem força Quando o morador Ele participa da matéria Se o Vini for lá Com o Cabeça Com o Xomano Rodar o bairro E der só a opinião dele No que ele tá vendo Mesmo que ele esteja vendo Não tem tanta força Porque o Vini não mora lá O Cabeça não mora lá O Xomano não mora lá Eles vão Fazem a matéria Gravam no Vista da Chapada E vão embora É seu Pop A gente sempre chega nos locais As gravações Graças ao telespectador E normalmente Na maioria das vezes A gente tem muito pouca informação Sobre o assunto Às vezes o morador Sabe-se lá Ele tem receio Tirando aquele que faz a provocação Que pede pra que vocês Vão até o bairro Vai saber qual é o motivo Que ele não quer aparecer Às vezes ele é um funcionário público Isso E ele sente que se ele falar Ele pode ser prejudicado Na ideia dele Claro Às vezes ele não quer falar Porque ele não quer se dispor Tem medo de represália Agora o mais importante É quando uma mãe de família Como essa amiga E outras falam Exatamente seu Pop Como eu tava dizendo Que a gente chega sem saber Sobre o assunto É exatamente por isso Porque a matéria só vai ao ar Com a palavra do povo Com a palavra de você do bairro E se você tá dizendo E se a pessoa tem coragem De colocar o rosto na câmera Seu Pop Pra dar opinião É porque a coisa é séria E é verdade Óbvio, óbvio Quando a pessoa vai lá E se junta a você E ela diz Como é que é Na frente da casa dela Vocês gravaram que dia? Nós gravamos na quinta-feira passada Por que que eu tô perguntando isso? Vocês gravaram quinta-tarde Se hoje Segunda-feira Segunda-feira Uma e alguma coisa da tarde O bairro O bairro Vista da Chapada Tiver diferente Eu peço desculpa ao vivo Pois é Porque quando os meninos Foram fazer essa gravação Numa quinta-feira à tarde Vai que na sexta A prefeitura já resolveu Vai que no final de semana Máquinas trabalharam O bairro inteiro Peço desculpas ao morador Se a imagem não condiz Com a realidade Do momento aí Agora se condiz Você pode ficar à vontade Em nossa fanpage Dizendo outras ruas Aí do mesmo bairro Com a mesma situação Eu preciso ir pro intervalo Mas antes Eu vou levar Boas informações Com a cheirosa E talentosa Da Michelle Dill Boa tarde Dill Boa tarde Pop Primeiramente quero dizer Viu gente Que o mega plantão Que aconteceu No último dia sábado Foi um sucesso Mas muita gente Não conseguiu Ir até o plantão Então nós continuamos Com uma condição De atendimento Pra lá de especial Pra você querido Telespectador do Pop Show Que quer se livrar Definitivamente Da ponte móvel E da dentadura Nós sabemos Se você foi Vítima de uma odontologia Do passado Que em vez de tratar Do seu dentinho Já arrancava logo E colocava uma dentadura Uma ponte móvel Nós vamos nos livrar Dessa dentadura E ponte móvel E sabe como Ligando agora No 21 29 6006 21 29 6006 Você vai agendar A sua avaliação Pelo WhatsApp Você também pode Fazer esse agendamento 8100 2666 8100 2666 E em Rondonópolis Também tem Oral Sim Viu DDD 66 30 24 9009 DDD 66 30 24 9009 E pelas redes sociais Pop Também dá pra fazer O agendamento É só colocar Oral Sim Cuiabá Na busca do Facebook E pronto Já vai estar na fanpage E pelo chat Você vai poder fazer O seu agendamento Não perca tempo Vamos nos colocar No primeiro lugar Da nossa lista de prioridades Venha fazer parte Da família Oral Sim Número 1 em implantes No Brasil Boa Dil Excelente semana Mande beijo Pro teu papito Ó Eu vou pro intervalo comercial Você quer ganhar Até 200 reais Quem não quer Né minha amiga Poxa eu quero Já pensou 200 reais em dinheiro Rapaz Ligo 362 0041 Se cadastra E você Já mandou A sua foto Pra se ver Aqui no Pop Show Manda a sua foto Na nossa fanpage Já voltamos A transmitir ao vivo Pelo Facebook Já sim Pop Me dá a imagem É comandante Eu vou dizer O filho menino Do Denis Vai se chamar Juscelio Você vai ver Ó Eu vou pro intervalo Com essa imagem Ao vivo Que o Xomano Faz um enquadramento Muito bacana E eu já volto Eu já volto Vai 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 Agotou Jairo É bem melhor Esse barulho Viu Jairo Que esse Não como é Olha Deixa eu dizer Uma coisa A vocês Essa semana Essa semana É aniversário Da nossa cidade Dia 8 de abril Opa São 297 anos De Cuiabá O senhor vai liberar a gente Seu Pop Vocês todos Na sexta-feira Estão liberados Faço questão De vocês almoçarem comigo Faço questão Eu na minha casa E vocês almoçando Cada um Na casa de vocês A transmitir ao vivo Nós vamos ter CQD Escuta Comandante Você não é Cuiabano não Né comandante Não sou Cuiabano Mas considero Foi aqui que eu encontrei A pessoa da minha vida Eu considero sim Pop Então essa cidade Muito deve a você Também Que muito ajudou Nesses 297 anos Eu já tenho Título de cidadão Cuiabano Agora eu ri de verdade Agora eu ri de verdade Dá um giro Comandante Porque hoje O clima está De acordo Eu vou pedir Para o seu mano Pegar aqui E vou girar aqui Para você ver Tem como você ver Que eu estou girando Eu gostaria de ver É o que eu estou pedindo Ah a imagem Eu sei que era eu Pode colocar aí Para colocar Como eu estava dizendo Hoje a temperatura Vai atingir a máxima De 36 graus Em Cuiabá É 37 Pop Hã mudou Quem precisa Os 37 37 graus Exatamente Para refrescar Só tomando suco A Dorale De verdade Daqui a pouco Vou falar com a minha amiga Carine Carine Ela traz ali Uma linha de produtos Da Dorale Que imagem bonita Hein comandante Linda essas imagens Hein Everton E você tem imagens Ao vivo Do Face Também tem Para que o tele Oh danadinho Essa imagem Que você está vendo Vini Melhora Um abraço Melhora Essa imagem Aqui ó Pronto Pronto Bem melhor Assim Isso aí Comandante Deixa eu dizer uma coisa A você Fala pequeno príncipe Todo mundo de amarelo Todo mundo de amarelo Olha lá O bebê O japa Cadê o Jairo Cadê o Jairo Não está aparecendo o Jairo Vai aparecer Aí rapaz Essas são as pessoas Que trabalham Que não aparecem Mas que trabalham No backstage Nos bastidores É isso aí Nos bastidores Puxa bonito Qual que é Pop Ali 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 que você está vendo Coçando o cabelo Que está com piolha e água Lá no fundo Aí esse é o Jairo Esse é o Jairo Nosso operador de áudio Seja bem vindo hein Jairo Esse é o Jairo Ali apareceu lá no fundo É o nosso bebê O Iago Dá um alô aí Dá um alô aí Dá um tchauzinho aí Dá um tchauzinho Um tchauzinho Para quem Dá um deleizinho Pop Dá um deleizinho Já vai aparecer o Iago Dando tchau Dá um alô Para quem já se atropelou Já alô Tá com as coisas boas Isso Ali ao lado dele É o japonês Também vai dar um alô O japonês Já foi muito melhor Já foi mais eficiente Mas ele ainda assim É um queridão É Aí ó Ó garoto Comandante O que é que tem Naquela mochila Que tá atrás Lá do Iago Você pode abrir ela Ouviu Oi Pop Oi Oi boa tarde Você pode abrir Aquela mochila Que tá atrás Do bebê Não posso Não pode não Não O que é que tem O que é que foi Que você tá baixando aí O que é que foi Ah você fica uns gracinhas Com uns gracinhas Sem graça Um dia que isso aí Um dia Ai 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 Comandante brincadeira Essa parte muito bacana O ambiente que você trabalha Você viu Pop Muitas pessoas tem curiosidade De saber onde eu trabalho Muitas pessoas tem curiosidade Daqui a pouco A cheirosa da Karine Vai estar falando da Dorale Agora eu a Karine Em todo o estado Queremos ver vídeos Né Karine Vídeos 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 que chegam Tem algum Vamos pro primeiro Por favor Por favor Comandante Áudio do vídeo Deixa eu ver Deixa eu ver O O R I E I H A I Desodorant Nossa Fala a verdade Fala a verdade Comandante Fala a verdade pra mim Eu tô aqui pra falar a verdade mesmo Você achou isso bacana Você achou esse vídeo bacana Eu achei Fala a verdade Eu não achei não Ok ok Karine Uma Horrível Ó vídeo sem graça Eu convido o Denis E uma equipe Pra uma reunião depois Na minha opinião Acho bom Acho bom Segundo vídeo Se for nesse nível Hoje eu não posso reunião Sim senhor Tá vai lá Vamos ver Áudio Áudio do vídeo Quero ver Ué cadê a bola Ué 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 Ah Meu Deus Agora eu entendi Ele tava fazendo graça E não viu a bola Olha lá Volta lá Vamos repetir Esse foi bom O Fabinho Boca de Mel Tava jogando bola Ele não viu Tomara Rapaz Olha o que ele fez Olha o que ele fez Eu tô com uma saudade De jogar um futsal Fazer uns gols Rapaz Tô com uma saudade Fazer uns gols Fazer uns 40 anos Deve ter uns 41 anos Que eu não sei Jogar um futebol de salão De verdade Tô com uma saudade Rapaz Lá no Porto Eu sempre fui fenômeno No futebol de salão Limpava uma quadra Tal Beleza Você tá rindo do que, Karine? Do vídeo, Popes Ah, tá Terceiro vídeo Vambora Deixa eu ver Vai, vai, vai Ué Olha só, papo Olha só Não, não, não Sim, sim, sim Não, para, para Isso aí é montagem Não Isso aí vocês têm que mandar Eu já vi o Messias jogando sinuca Tem que mandar para o Tadeus Schmitz Lá no virtual Para ele ver se é verdade Volta isso aí A galinha botou o ovo e fez Aonde? Não tem nada Não existe não Ruiz chapéu Ruiz chapéu? A galinha? Não, isso é montagem Olha Não, não é não, Popes Isso é montagem Aonde? Aonde? O dia que vocês quiserem jogar uma sinuca comigo E eu fazer isso Só vocês falarem Meu Deus Eu sou bom nesse negócio Falando sério Comandante, ótima semana para você e bom trabalho Obrigado, Popes Amanhã estaremos de volta nesse mesmo Bate Canal Nesse mesmo canal maravilhoso que é a Band Onde eu gosto de trabalhar É aqui que eu crio minha família Ai, ai, ai Olha, daqui a pouco vai sair a décima terceira bicicleta, é isso? É a décima terceira bicicleta, é isso, Popes? É isso, Popes Comandante, volta aquele vídeo que tem 10 Ô, Vini, como é que se deu para chegar ao vencedor? Seu Pop, é o seguinte Há uma contabilidade aqui da nossa produção Tira o áudio do Vini Para chegar ao número exato de cada voto que foi computado Agora, seu Pop, vale lembrar Cada pessoa pode votar uma única vez, gente Então não adianta colocar lá várias vezes Ah, é o número 1, número 1, número 1 Ou 2, 2, 2, enfim Só como exemplo Só vale um voto por pessoa Quem recebe maiores números de votos É o grande vencedor Deixa eu fazer uma pergunta a você Enquanto o comandante está mostrando os 10 vídeos finalistas Hoje vai ser revelado daqui a pouco pelo Bruxo Ele entende desse assunto Vai fazer a revelação Assim que o Bruxo revelar qual o vídeo vencedor Como é que faz para eu ganhar a próxima bike? Automaticamente, seu Pop, já pode estar enviando o vídeo Para o 9920-8707 Vou repetir, gente Anota aí, pega a caneta 9920-8707 Pega o vídeo, pega o celular Faz um vídeo cantando a música do Pop Show Da abertura do programa Envia para a gente aqui Que você pode estar concorrendo a essa linda bike Que bike linda, hein? Vini, boa Vini, boa Daqui a pouco você já vai saber Dentre esses 10 vídeos Falta o décimo aí Dentre esses 10 vídeos que estão aparecendo Qual foi o que teve a maior quantidade De citações numérica ou nominal? Ô professor Pode falar Tem umas pessoas falando aqui no Facebook Eu estou conversando aqui Trocando uma ideia Dizendo Poxa, faz tempo que eu envio o meu vídeo Até hoje não apareceu o vídeo do meu filho Olha, nós vamos reunir com a produção Para olhar todos os vídeos Mas faz uma coisa Você que está dizendo isso aí Manda o seu vídeo de novo Que com certeza vai no ar Vini, dá para você dar atenção Posso, posso Posso a vida, hein Vini Ó, Zaira Jaqueline está dizendo aqui Que está ligada no Pop Show Pedindo um abraço Mora lá no Dr. Fábio O seu pop Olha a Bruna Belesteiro Ela foi assistir minha peça Fez um registro Obrigado, viu Bruninha Anderson Braga Passando por aqui Ó, vou mandar um abraço Para a Juína Que a Laudiane está pedindo aqui Para você também Viu, sua bonita Dalila Santos Também passando por aqui Diz que adora o Cabeça Pensante O Chumano que mora logo ali O Johnny está dizendo assim Boa tarde Um abraço Para os meus filhos Ele assiste sempre E é lá do bairro Novo Niterói De Vaz é Grande Posso mostrar as fotos Das outras pessoas? Você deve Eu estou aqui só quieto Você fazia isso melhor, hein Vini Pode deixar o seu pop Que eu vou caprichar, viu Bruna Rafaela Pop, um abraço Para minha mãe Marley Está dado o abraço Tem Amanda Pimpom também por aqui Dizendo que ama todos nós Luciano também está por aqui Do bairro Alvorada Olha só a turma Do Rogério Duroni aqui Cabeça de Urso Mais conhecido Lá do Santo Isabel Tem também a Jéssica Moraes A Rosângela Souza Está dizendo que o sábado dela Foi bacana Olha só a Mariane Souza Também por aqui André Vinícius Pop, manda um abraço Para mim e para todos os corintianos Isso aí o pop manda um abraço Tranquilo Olha só a quantidade de gente Seu pop Olha só Dizendo que assiste o programa Todo dia Aí você vê a importância Pode ir descendo A importância que é Você mostrar a foto Da família Nós O amigo quando manda a foto O que ele quer? Ele quer se ver Com certeza Ele quer que o amigo Veja a família dele Como a Lucinéia Né seu pop E a Foliane Está dizendo que já estava Assistindo o programa Esperando começar A Giovana A Maria A Lady Laine Olha a quantidade de gente Graças a Deus Seu pop Graças a Deus Agora sim Agora você começou a fazer Como antes fazia Dar uma atenção especial Para a nossa fanpage Beijão para o Lourenço E para o José Eduardo Godói Já volta aí Tá vindo Já te dou aí mais espaço Para você poder interagir E essa simpática Cheirosa Da Karine Tudo bem Karine? Tudo bem Pop? Karine da Adorale É assim que você é conhecida? Pois é Pop Todo lugar Agora a Karine da Adorale O sobrenome vira Adorale Era Karine da Band Agora a Karine da Adorale Ela disse que era Karine da Band Porque a Karine já trabalhou Muito tempo conosco Na Band FM A Karine é duas Não é uma É duas É gênia dela É verdade É Karine e Karina Karine e Caroline É o que eu disse Karine e Caroline É que falei rápido aí né É isso mesmo Tá bem arrumado Você é caprichosa hein Karine Pop Você tá gostando Eu vou falar O que é que você trouxe Quais os produtos hoje Eu trouxe o mix completo Da Adorale Pop Um pouquinho de cada né A linha de macarrões Tem com ovos Sem ovos Tem espaguete Macarrão instantâneo Que é rapidinho Três minutinhos Tá pronto Tempero Tempero em pó Pra deixar ainda mais gostoso O almoço A janta E fica mesmo Isso Pra refrescar É os refrescos em pó São os refrescos em pó E os néctar Que é de um litro Pop Isso aqui a criançada até chora Você tem criança em casa Ah é bom demais Pop Sobremesas Pop Tem aqui ó Opa A gelatina em pó E a mistura pra bolo De vários sabores Tá Pop Eu trouxe alguns aqui Só pra galera ver Esse bolo de limão É gostoso hein Uma delícia Ela trouxe também Mistura pra bolo Sabor festa Que ainda dá pra você Rechear e tudo Isso Usar imaginação Comandante Insere imagens dos produtos A Dorale É porque essa é a parte Onde eu convido você Do comércio É a parte que eu convido você Minha amiga Meu amigo Que tem um comércio Seja ele pequenininho Bem grandão É assim que você ganha a vida Honestamente E qual é o propósito De eu falar com você É pra que nesse comércio Você revenda produtos A Dorale O telefone 9973 9366 Continua à disposição A senhora sabe Que eu já vou começar A falar o nome Das empresas Da padaria Do supermercado Da venda Que tá aceitando Fazer parte da nossa família A família A Dorale Então você que já tem Aí anotou O 9973 9366 Meu amigo Fernando Vai tirar toda a dúvida sua Qual produto você pode revender Qual a sua margem de lucro Agora o que eu quero pedir a você É que se tem um comércio Revenda produtos A Dorale Ah com certeza Quando for ao supermercado Procure por produtos A Dorale A Dorale Isso mesmo Certo Karine Certinho Pop É o seguinte Pode falar Daqui a pouquinho Vai rolar uma promoção Pra galera que tá lá No Facebook Ah que legal Só pra quem tá assistindo Ao vivo Ao vivo ali no Facebook Depois eu faço Pra galera aí de casa De boa Isso que você tá vendo Aí a nossa transmissão Ao vivo É pela nossa fanpage É isso aí seu Pop Isso é bom Porque até fora do Brasil As pessoas vê Sabe que tem gente Na Bolívia assistindo Não pô Cheirando aqui lá Para Calma Para Eu preciso ir pro intervalo Eu vou pro intervalo E volto Com o resultado Da décima terceira bicicleta Já saiu Já saiu O Bruxo vai revelar Na volta do intervalo Caramba Vai que o Bruxo revela Finalmente né Bruxo Finalmente né Bruxo Eu faço profissional De volta De volta Desculpa Eu tava dando um beijo Olha se você assistir Esse programa pelo Face Você vai ver as coisas Que acontecem durante o intervalo Na volta Na volta Dessa Gente amigo Gente amigo Ah o pessoal deve estar Se perguntando O que é isso né Olha no Facebook Gente Tá difícil Pra fazer essa defesa Olha só Deixa eu dizer uma coisa Nós vamos chamar agora A segunda parte Ah isso é sério Dá pra vocês saem perto de mim? Isso é sério Difícil né Pop E sabe o que é um negócio? Negócio que todos nós profissionais Que já fizemos mais de 10 anos De Eric Marcial Oi? Até achei que ia falar De outra coisa Não entendi essa não Eu e vários outros Seis E nós Alô Mestre Espírita Eu acho que você vai ser Mandando embora A orelha é igual A orelha é igual Eu não Eu não Eu não Eu acho que é parecido Mestre em outra Bom Tem um espectador Como Mestre dos Magos Imagina Imagina o tchaco Do professor Deve ser Zaira Jaqueline Um beijo Um beijo pra você Zaira Jaqueline Acabou de mandar aqui Uma foto Com produtos Adorarem Tá aqui Ó Karine Vamos deixar passar a bola Pro professor Senão nós vamos ser Mandados embora Não vamos nem terminar Esse programa Desculpa professor Tá alegre que eu tô Meu time hoje perde pênalti Motorzão novo Motor novo Tá alegre que eu tô Ganhou um adesivo pra colar no carro Cadê o carro? Final de semana saiu Dona Não ri não De verdade A senhora aí não ri não Dona Não ri não Tenho a dó desse pequeno De verdade Ó Brincadeira essa parte Segunda-feira é dia desse quadro Que nós chamamos Inauguração É óbvio que o nosso programa Até por hábito Nós transitamos o bom humor Essa tripulação É feita de alegria Segunda-feira É o dia em que nós Saímos de dentro do estúdio E vamos ouvir O que é que o morador Fez o pedido Eu tô dando um exemplo Porque é isso que acontece Toda segunda-feira Isso aí A gravação Ela é outro dia da semana Mas hoje Segunda-feira É dia de ao ar O quadro Inauguração Então comandante Me dá a segunda parte E pra quem tá em casa Também pra assistirmos juntos Põe na tela Deixa eu ver Vai Todo dia tem que passar Por essa aventura, amigo? Tem Todo dia E aí Você mora aqui Nesse lado do bairro? Não Eu moro na chaca ali E moro ali em cima Mas aqui o acesso Isso aqui Tão dizendo que tá asfaltado No papel Asfalto só se for De mentira, né? Eu queria ter uns dois anos Que eu ver desse jeito aí Eu vou responder Você é a prefeitura, né? Ou o que é que você vai falar? Deveria ser a prefeitura Então, no caso Não é? Eu acho que sim Eu acho que o senhor Não tá errado, não? Não, ué Porque aí nós Eu moro bem lá Ao lado ali assim Lá tá precisando De arrumar a rua Né? E por enquanto É só promessa Fala aqui É só promessa Ali embaixo Na outra rua Que vai pra casa dele Tem até peixe Nos buracos Rapaz, peixe no buraco? Peixe Tem tudo Asfalto por aqui Não chegou ainda? Não, na minha rua não Bem que eu queria que chegasse, né? Tá difícil de ver asfalto por aqui? Rapaz, eu morei 23 anos Eu andei e esperava Nunca E fizeram em roda Mas minha casa não chegou Agora fez daí pra lá Que também não chegou não, né? Peraí, deixa eu avisar Gente, não tá asfaltado aqui Tão avisado Será que vão fazer alguma coisa agora? Isso vai depender deles, né? Vamos ver o que eles vão fazer, né? Porque eles só escondem tudo atrás Fica prometendo as coisas pro povo Só quer o voto do povo E não ajuda o povo Porque a gente paga por tudo isso Eu viajei agora pra Sinop Eu paguei Foi 5, foi 6 pedágio A gente paga licenciamento Só roda numa estrada boa Você tem que pagar pedágio Aqui dentro da rua O para-choque do carro ali, ó Que eu troquei agora Quebrou e bateu dentro de buraco, ó Peraí Quer dizer então Que se pra andar bem aqui no seu bairro Você vai ter que pagar pedágio Vai ficar complicado, né? É Só se bota e privatizar Pra pagar pedágio Porque É o que eu tô vendo Só chega até ali A sensação é de esquecimento, né? É Sempre é Eu não tenho nem o que dizer Que pra mim A vantagem seria O funcionamento De todas as ruas E de preferência Com asfalto, né? Conforme diz a imprensa Que tá 100% Rapaz, esse asfalto Era pra sair, né? Mas foi uma parada E nessa parada Que deu Acabou-se com tudo E ninguém E diz que tá tudo asfaltado Lá no papel Tá bonito Então Mas aqui Essa rua Tem mais outras Outras que descem Então Não tá, né? Não, aqui tá visível O que vocês estão vendo aí Isso aqui não é asfalto não, né? Eu acho que ainda não Eu sei que dali pra cima É, ó Passando a esquina de lá Agora pra cá Nunca foi Ele já prometeu Tanto agora Mas eu nem acredito Acredito naquele, ó Quando a política Pública não funciona Acaba acontecendo isso As pessoas perdendo a fé A fé no No político Naquele que possa Fazer alguma coisa Pelo cidadão Mas Se não for pela política Vamos conseguir o quê? Agora é a hora De você, cidadão Começar a pensar Quem tá aí No poder público Quem é político Quem está no mandato Tá fazendo um bom trabalho? Merece continuar? E quem quer entrar? Merece o seu voto de confiança? Chega a ser frustrante Pro morador Ele poder ver O asfalto Bem na esquina Da onde ele mora E de frente A casa dele não Não tem, né? Deve ser frustrante Pra mãe de família E parabéns Que aí vocês só ouviram Pai e mãe de família Só 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 senhor trabalhador Dona trabalhadora Agora Deve ser frustrante Meninos Você Do quintal da tua casa Você vê o asfalto No bairro vizinho E no teu Dois metros depois Não tem asfalto Eu acho que talvez O pior, seu Pop E que se some e agrega isso É não ter uma resposta Você ouviu ali gente Que morou 20 anos No mesmo lugar E saiu Como é o nome do bairro Que vocês foram? Nós somos lá No Vista da Chapada Pra quem não conhece É o Pedra 90 Entrando ao fundo Do bairro, seu Pop Fica ali no limite Entre Pedra 90 E este bairro Na verdade Os próprios moradores Consideram ainda Fazer parte do Pedra 90 E foi feito um anúncio E tudo Que todo o Pedra 90 Foi asfaltado Todo o Pedra 90 Uma festa e tudo mais Agora você se coloca No lugar desse flamenguista Dessa senhora Não só pelo fato De não ter o asfalto A prefeitura não fez Pelo fato do asfalto Chegar no bairro vizinho E acabar, né Pop E acabar E ninguém dizer a eles Assim, ó Terminou aqui Porque o projeto Era asfaltar o Pedra 90 Mais um mês Tal do ano tal Nós voltamos Ninguém falou nada Segundo os moradores Ó, você só ouviu aí Pai de família Mãe de família Só vi gente que teve coragem De colocar a cara Porque confia no programa Pop Show Os cabelos grisalhos Desse senhor Com todo respeito É muita experiência aí Não merecia Ninguém merece Mas em especial Não mereciam Assistir o asfalto Chegar no bairro vizinho E não ter onde mora Aí vocês tem a última parte Daqui a pouco É, senhor Pop Agora como o senhor sempre diz O programa ele tá sempre aberto Pra uma resposta Não é, senhor Pop? Se chegar a resposta Nós passamos de imediato Ao munícipe Ao morador do bairro Que é ele que merece Não, e satisfação Ninguém deve pra nós não, Vini Exatamente Você, Vini Entre as coisas que você já aprendeu Vai mais uma Ninguém vai dar satisfação Pra você Enquanto apresentador Enquanto repórter Vai dar satisfação Pra quem tá te assistindo Essa satisfação Que nós cobramos Não é pra eu Ficar tripudiando aqui Dizer Oh, prefeito Você falou Ah, fulano de tal Não é não Não é não É só pra avisar a senhora E o senhor Que já embranqueceu o cabelo E até hoje Ninguém deu uma satisfação Mesmo que você ouça Aquilo que não gostaria Mas é uma verdade Você vai ouvir assim Oh, o asfalto no bairro Só no ano tal Só a partir do mês tal Você pode não gostar Do que ouviu Mas é a verdade É melhor você ficar Alegre com uma verdade Né não? Do que triste com uma mentira Verdade, senhor Pop Ao contrário, né? Você vai ficar alegre Com uma mentira É, ué E triste com uma verdade É ao contrário Eu disse É ao contrário Que as vezes vão falar A verdade pra senhora Oh, o asfalto não vão vir A senhora vai ficar triste Mas é verdade Ou então vão mentir Dizer Não, vai ter mês que vem A senhora fica alegre Mas é mentira Então é só uma satisfação Já seria bom Pro amigo morador do bairro Saber Pode falar, Vídeo Só aproveitando Já convidando você Que tá assistindo a este quadro Se aí no seu bairro Tem um descaso Se você quer contar Essa história pra gente Nós do Equipe Pop Chovamos com muito prazer aí Pra que você tenha vez Pra que você tenha fala Pra que você possa dizer O que ninguém quer te ouvir, tá? WhatsApp 9920-8707 Manda aí que nós faz o barulho Agora, seu Pop Posso mudar um pouquinho Falar de coisa boa? Ô, seu Pop Tá chegando o aniversário Da capital de Cuiabá Como o senhor mesmo já disse 297 anos E o Pantanal Shopping Que é esse super shopping Que oferece todas as possibilidades Pra você comprar O que você precisa Muito barato Praça de alimentação Estacionamento Como você merece Tem uma programação cultural Imperdível, seu Pop Que começa sabe quando, seu Pop? Hoje Hoje tem teatro com a Rede Cidadã Amanhã tem show com a Banda do Sesi Sempre às 19h Nesse caso Já na quinta, dia 7 Tem o Palco Pantanal Este evento que já é sucesso Aqui em Cuiabá Com o show dito Apresentação de teatro Às 20h Pra você se divertir Dia 8 No aniversário de Cuiabá Tem uma apresentação especial Do Siriri Com o grupo Flor de Atalaia Às 14h Você pode também conferir A exposição da artista plástica Dani Tamara Agora, seu Pop O melhor de tudo É poder aproveitar o Pantanal Shopping Porque o Pantanal Shopping É o melhor shopping do estado Sem dúvida nenhuma Ô, Viníci Você falou tudo aí, viu? É um baita de um lugar Pra você ir com a família e tudo Olha, o que tem de papai e mamãe Esperando pra saber Qual dos 10 vídeos É o vencedor Até eu tô ansioso, hein? Eu vou fazer o seguinte Na volta do intervalo Não vou mais ficar protelando Sem falta, né, seu Pop? Na volta do intervalo Protelando 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 É chique demais ela Eu não sei nem falar impeachment Não, vamos protelar Vai, vai, vai Abraço aí pra Rondonópolis e Campo Verde Que tá de olho na gente Ó, preste atenção Ó, preste atenção Nós temos rápidos minutos Um minuto Primeiro você faz a revelação Vou falar o ganhador De mais uma bicicleta, né, Pop? O ganhador Vai lá, Juscelio Vai, manda Ele tem que ver Vencedor, vencedor Tá bom Esse é o vencedor Da 13ª bicicleta É isso? Isso aí, seu Pop? Tem que vir amanhã, viu? Ó, Yuri É bom que você vai poder usar essa bicicleta até ter 50 anos de idade Vem cá, Bruxão É, é, é Parabéns, viu, Yuri Você vai ganhar Pode baixar aqui Você, você Fica tranquilo, tá, Jair? Tá tudo lindo, tudo andando Você ganhou essa bicicleta Amanhã você pode vir com o teu familiar aqui Pra poder ganhar Olha só Agora é o último concurso pra acabar Nós estamos ao vivo O Bruxo vai até a câmera do Julinho Afasta mais, Julinho Pra você aprender como é que um pegador Anda Vai lá, Bruxo Música, Jair, música Caramba, hein Que é isso, hein? Bano do céu, velho Rapaz Forte É isso aí, olha aí, ó Ó a postura Você agora, cabeça Impressão minha ou eles querem dizer que... Não sei Vai pra lá, vai pra lá Vai pra... Oi Ó, agora vai pra lá Eu quero falar... Oi Tchau Como assim? Tchau, valeu, gente É, vamos passar rápido Valeu, tchau, tchau Tchau, gente do Facebook Beijão pra vocês Todo mundo aí Dani Joelma André Luiz Aliás, todos vocês que estão passando por aqui E deixando recado pra gente Até amanhã Pra vocês Pra vocês Pra vocês Pra vocês Tchau 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 Obrigado.